A oitava edição do Prêmio Nacional de Fotografia PRVG foi lançada por meio de transmissão ao vivo nas redes sociais nesta segunda-feira. O evento é uma iniciativa da Fundação de Cultura do Estado e conta com a premiação de até 30 mil reais. Nesta edição vai premiar três fotógrafos ou fotógrafas de todo o Brasil com prêmio de 30 mil reais, um fotógrafo ou fotógrafo do Estado da Bahia com prêmio de 10 mil reais, mais uma residência artística no Instituto de Sacatá, além de outros 10 ensaios que serão selecionados para compor o acervo e o catálogo coletivo. Os profissionais de fotografia poderão se inscrever no prêmio entre os dias 29 de junho e 23 de julho no site da FUNCEB. Os critérios da premiação e outros detalhes também estão disponíveis no site. Mesmo em tempos difíceis, a Secretaria da Cultura do Estado da Bahia vem trabalhando incansavelmente para assegurar os recursos e a continuidade dos projetos e assim contemplar o máximo possível de trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Bem, o lançamento virtual deste, que é um dos maiores concursos fotográficos do Brasil, também é a prova disso.